Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Olha o golzinho aparecendo lá, mas hoje o vídeo com o golzinho galera, só uma dica rapidinha pra vocês aí que tem um palho, esse aqui é o ano 2003, ele é da minha cunhada, tá? Ele tá com um probleminha aqui, um barulho na porta, cara, que é muito chatinho, cara, o que que acontece? Você abre a porta, fecha a porta e faz um barulho, eu vou mostrar esse barulho pra vocês e uma dica simples, bem rapidinha de como resolver esse problema, vocês vão ficar de cara com um bem simples resolve o problema, você vai levar em algum lugar pra arrumar, os caras vão querer cobrar uma peça nova, vão querer enfiar a faca em vocês, mas uma coisa bem simples vai resolver esse problema, pra você que tem um palho desse modelo 2003 ou abaixo ou um pouquinho acima, acredito que pode acontecer o mesmo problema, já fica a dica aí pra vocês, beleza? Olha agora como é simples resolver esse problema. Então galera, como eu falei pra vocês, olha aqui o barulho que ele faz quando você abre a porta ou fecha a porta, espero que a câmera consiga pegar pra mostrar pra vocês bem certinho. Ó, tá escutando esse barulho? Vou fazer de novo pra vocês, ver se vocês conseguem identificar. Como se fosse alguma coisa quebrando, né? Alguma coisa na porta, ó, que você abre e faz esse estralo. O problema galera, é bem aqui ó, vocês vão identificar que eu vou fazer pra vocês o que eu vou solucionar. É bem aqui esse cara que dá esse problema que faz esse barulho aqui na porta do palho. Olha. Já tirei a pecinha ali, o parafuso, ó, ele não tá mais ali, o limitador da porta, né? Esse cara aqui, ó, ele encaixa lá, certo? Nesse cara aqui, originalmente, ele veio uma borrachinha, né? Pra poder dar, limitar o curso ali, pra não fazer esse barulho. Com o tempo, né, essa borrachinha, ela vai meio que se desfazendo, né? Então o carro é 2003, mais 17 anos de uso, né? Todo dia abrindo e fechando a porta, imagine, né? Então é uma borrachinha que ela vai se desfazendo e com o tempo, quando ela cai, ele fica dessa forma, fica caindo esse barulho. O que você vai precisar pra resolver esse problema? Simplesmente, você vai pegar aqui ó, um O-ring, galera. Um O-ringzinho, você paga um real, ó, cinco centavos, você vai achar esse O-ring. Você vai colocar ele nesse parafuso, né? Na parte dele aqui no parafuso, por dentro dele aqui. Pra colocar naquele vão lá da porta aqui, ó. Pra colocar o vão nessa porta, nessa parte aqui da porta. Encaixa o parafuso e o parafuso novamente, você vai ver que vai sumir ali esse barulho. Agora eu vou fazer o procedimento só de encaixar ele pra vocês verem como que é bem simples. Primeiro você encaixa o O-ring por dentro do vão ali, ó. Com a porta semi-aberta, olha ele encaixadinho ali, ó. Vocês vão ver aqui agora, ó. O O-ring encaixado ali. Aí você vem com o parafuso, coloca o parafuso, aperta ele ali, vai dar uma batidinha pra ele poder entrar, pra ficar mais fácil, né? Aí conforme você vai abrindo a porta, pra ele poder encaixar bem o O-ring, você parafuso ele ali tranquilamente. Então, galera, você encaixa o O-ring por dentro desse vão, né? E você só vem aqui e coloca o parafuso, aperta a porquinha dele ali, ó. Tá fazendo aqui pra vocês, ó. Assim que apertar ele o parafusinho, isso aí vai ver aquele barulho que ele tava fazendo de rangido ali na porta, na abrir e fechar a porta, não vai acontecer mais. É uma dica bem simples, cara, que às vezes você pega e leva, como eu falei pra vocês, pega e leva pra arrumar, o carro vai querer cobrar uma peça nova de vocês ali, cobrar um... os olhos da cara ali pra uma coisa simples que você poderia resolver, que na verdade, às vezes, ele faz isso mesmo, entendeu? Então, tem que tomar cuidado nesse lugar, você leva pra arrumar o carro de vocês aí. Terminou de apertar ali. É uma chavinha 10, tá, galera? Se vocês tiverem a dúvida. Uma chavinha 10 ali, já aperta, vai dar tudo certo. Terminou de apertar, agora vocês vão ver, ó. Ó. Aí, cadê o barulho, galera? Aí, ó. Cadê o barulho? Vou entrar dentro do carro, da mesma forma que eu fiz pra vocês naquela hora, pra ficar mais fácil pra vocês identificar. Lembra no começo do vídeo, galera, que eu abri e fechava a porta? Era aquele barulhão? Parecia que a porta tava caindo, na verdade, né? Que alguma coisa tava quebrada na porta, mas era somente aquela borrachinha ali no limitador de curso da porta. Agora aqui, ó. Abre e fecha. Beleza, galera? Então foi uma diquinha simples, rápida, pra ajudar vocês aí. Caso você tenha alguma outra dica aí sobre a manutenção do palio, também quiser comentar aí, deixa seu comentário. Deixa seu like também. Se você é novo no canal, vê esse vídeo agora. Se inscreva, beleza? Valeu, falou e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.